Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Bom, hoje a receita tá fantástica, hoje eu tenho dois xaropes caseiros pra passar pra vocês Mas não é só um simples xarope, tá? Esse xarope aqui, essa receita, além de aumentar sua imunidade Vai ajudar aquele cansaço, roquidão, asma, gripe, peito cheio, cansaço no peito Enfim, gente, tudo relacionado à tosse, dor de garganta, imunidade baixa vai tá ajudando, tá certo? Eu já tenho um vídeo falando a respeito desse xarope Que é com a beterraba e o açúcar mascavo, tá? Mas hoje eu vou acrescentar o limão O limão ele vai ativar o ferro da beterraba, tá? E vamos acrescentar também gengibre, gente, que é tudo de bom Principalmente pra quando... Bom, pra aumentar a imunidade também ele é bom E pra garganta inflamada, tá? Só aconselho se você por acaso for... Tiver pressão alta, aí eu sugiro não colocar, tá? Então, essa combinação aqui tá fantástica pra saúde, tá? E ainda de quebra ela cura anemia também, tá? E aí eu tenho também a cenoura, pessoal Nós vamos fazer hoje também um xarope de cenoura com açúcar mascavo, gente Simples assim, a cenoura também é rica em vitamina A, vitamina C, certo? Também dá super certo Se por acaso não tiver a beterraba ou não gosta de beterraba de jeito nenhum Você faz com a cenoura Também é... Ó, esse xarope, tanto de beterraba como de cenoura, ele é ótimo pra bronquite também Então, gente, vocês têm que ter na casa de vocês, tá? Seja adulto, criança, enfim O açúcar mascavo também, pra quem não sabe O açúcar mascavo e qualquer açúcar também, né? Ele é rico em vitamina B1, B2, fósforo Só que esse, o mascavo é mais completo Ele é ideal pra essas receitas de xarope, tá? Vamos precisar também de vidro, pote de vidro, pessoal Pode ser de plástico? Eu indico o de vidro, eu acho que é bem melhor o de vidro pra essas receitas, tá? Então, bem esterilizadinho Tô colocando aqui pra terminar de secar E a receita é muito fácil de fazer e vamos começar pela de beterraba, tá? Gente, é só ir fazendo camadas Então eu vou começar forrando o vidro com mascavo, com açúcar Ó, forrei o vidro de mascavo Vamos forrar agora com gengibre Minha mão tá limpinha Lembrando, se for hipertenso, você não põe, tá? Se tiver gestante, também não é bom Ó, forrei com gengibre e agora a gente vem forrando com a beterraba E assim sucessivamente Fizemos a camada Agora, por último, só vamos espremer o limão, tá? Gente, além de tudo, eu vou te falar que fica saboroso Fica muito gostoso, eu já fiz Como eu já falei pra vocês, tem vídeo falando Só que eu fiz só com açúcar mascavo e a beterraba Muito bom também, gente Ajudou bastante aqui em casa Agora esse é completão, né? Esse é pra tudo Bom, pessoal, então Feito isso Você vai tampar bem Vai balançar E vai deixar descansar na geladeira por 24 horas Pessoal Passado isso, é só começar a tomar, se deliciar Com esse mel da saúde Que eu feito com beterraba completão Vamos agora pra esse com cenoura, né? Esse é mais basiquinho Porém, ele também é bem eficiente, tá? É bem eficaz, na verdade, né? Aliás É que tem algumas crianças que não tomam com beterraba, enfim Mas o mesmo esquema, gente Vai forrando com açúcar Uma camada de cenoura, outra de açúcar Intercalando e assim sucessivamente, tá? Então colocamos aqui o açúcar e vamos com a cenoura E aí agora a gente vem com o açúcar e assim vai indo Pessoal, então Tá aqui o resultado do nosso xarope com cenoura, gente Em camadas, né? Como eu já falei pra vocês Maravilha Eu aproveitei e fiz um misto, gente, olha Com cenoura e beterraba, gente Dá pra fazer também, tá? Bom, então eu tenho isso aqui completo Com gengibre e limão Já tá até formando o melzinho, gente Como eu falei pra vocês Além de muito eficaz, né? De muito eficiente Ele é muito saboroso também Tem esse misto e esse com cenoura Pessoal É... Vai deixar na geladeira por 24 horas Feito isso, você pode começar a tomar no dia seguinte Esse de cenoura, em duas horas você já tem o melzinho dele Se for muito urgente Você vê que já tem o melzinho, você já pode começar a tomar Tá? Mas o ideal é deixar 24 horas Repousar por 24 horas Na geladeira, deixar a noite inteira Enfim Aí amanhã, no dia seguinte, você já tem o melzinho Que é o xarope pronto já E você pode tomar três vezes por dia Pode dar pra criança, sim Só tomar cuidado com esse daqui Que tem o gengibre, né? Mas fora isso, pode dar pra criança Três vezes por dia, gente E você pode fazer o teste Que em dois dias você manda embora Gripe, resfriado, tosse, asma, bronquite E ainda de quebra Você trata a anemia E aumenta a sua imunidade, pessoal Então vale a pena investir Como vocês viram É algo muito prático Muito rápido de fazer Econômico, gente E natural, né? Então é tudo de bom pra saúde Eu adorei Eu super recomendo Super indico e recomendo Se você também gostou Deixa aquele joinha bem caprichado Se não é inscrito ainda no canal Se inscreva É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo Clicou no sininho Vai aparecer Clicou no inscreva-se Vai aparecer um sininho, pessoal Ativa o sininho também Pois ativando esse sininho Todos os dias vocês vão receber notificações Dos meus vídeos E a cada dia é uma receita nova Eu falo bastante De kefir de leite Kefir de água Combuchá Sucos detox Dicas de saúde Beleza Bem-estar Receitas fit Às vezes engordativa também Porque de vez em quando pode Eu sempre falo E é isso, pessoal E se você puder Compartilhe com seus amigos e familiares Assim vocês vão me ajudar A divulgar os meus vídeos E o meu canal a crescer também Combinado? Pessoal, então é isso Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe grandemente A cada lar E alcança cada família Com a tua paz Aquela verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Tchau 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 Tchau